E sejam bem-vindos a mais um vídeo Achou que não teria giro de notícias? Achou errado, otário? Estou aqui para fazer mais um pequeno giro de notícias e trazer algumas informações para você que está aí e me acompanha sempre O giro de notícias é bem diferente para todo mundo que gosta de notícias aqui na internet Então, sem mais de longa, deixe um bocadilha, se inscreva no canal compartilha esse vídeo para um amigo e vamos diretamente para as notícias A informação com atualidade é na nacional Começando primeiro com a informação que é bem importante que é sobre a Bienal de Luana Para quem não sabe, a Bienal é um festival que visa a trabalhar mostrar a verdadeira cultura em determinado país Graças a Deus, a nossa Bienal aqui vai estar inteiramente ligada às culturas africanas Onde vai ter vários shows, várias coisas a mostrar a cultura africana Acho que serão três dias, de 18 até 21 do mês de setembro Isso já na próxima semana, onde terão vários shows e apresentação de vários livros Que é muito bom e é uma cena mesmo muito fixe Vou tentar fazer os possíveis de conseguir dar lá as caras nessa Bienal E é um bocado engraçado que acaba por se fazer um paralelo entre a Bienal de Luana e a recente Bienal no Rio de Janeiro Onde teve uma polêmica bem grande que envolveu-se também um dos maiores youtubers brasileiros Que no caso é o Felipe Neto Para quem não está ligado nessa situação, ou quem não está ligado nesse acontecimento Vou tentar explicar o que aconteceu O que é que houve propriamente? Também eu gostaria de tentar ouvir aí ou ler nos comentários o que vocês acham Numa das várias dezenas de Vingadores que está saindo recentemente Existe lá um casal gay Que é o Icano e o outro gajo que é o filho do Touro O Icano é filho do U Então, o Icano e esse gajo que é o filho do Touro Eles são gays, fazem parte dos Vingadores E eles são namorados, estão lá na mansão Então, numa dessas publicações que foi parar lá na Bienal Eles estão a se beijar E por causa desse beijo O governador do Rio Que no caso foi o Marcelo Crivella Que o Marcelo Crivella Proibiu a venda de livros Que tivessem esse tipo de temática Temática LGBTQ+, não podia ser vendida lá Na mesma Bienal Como aquilo se tratava de nada mais nada menos do que homofobia pura Então, o nosso querido, maravilhoso Felipe Neto Fez algo que deixou todo mundo chateado Os maladros que gostam mesmo de ver o círculo a pegar fogo O que ele fez? O Felipe Neto comprou 14 mil livros E distribuiu 14 mil livros com temas ligados a LGBTQ+. E gerou uma polêmica grande E fez com que muita gente criasse notícias falsas sobre ele Mas como vocês já sabem Tentar combater a influência do Felipe Neto E é algo que também não deu certo Porque as pessoas que tentaram combater isso São mais infantis do que a criança que está assistindo esse vídeo nesse momento Então, epá, temos de burro aqui nesse mundo Só espero que algo do gênero não aconteça na nossa Bienal E eu tenho a certeza que é algo que não vai acontecer Até porque nós já ultrapassamos esse mambo um bocado bem rápido do que os outros Mas sobre a Bienal era basicamente isso A outra notícia é sobre Angola A seleção de Angola Vamos falar das duas seleções Primeiro a seleção de futebol Depois a seleção de básquet A seleção de futebol conseguiu recentemente se apurar Para a fase de grupos de apuramento do Mundial Porque é o Mundial de 2022 Que é algo que já me assustou Porque eu pensei quando passaram essa informação Eu pensei que Angola tinha se apurado para o Mundial Que não fazia muito sentido Mas agora Angola faz parte da fase de grupo Que vai concorrer para ver qual dessa fase de grupo Vai passar duas seleções para ir representar a África no Mundial Mas o que é engraçado O que é maravilhoso É que nesse grupo onde Angola faz parte Quando foram tirar lá a sorte para ver onde Angola ia atalhar E no grupo de Angola Está nada mais nada menos do que Angola Egito, Senegal e Argélia É maravilhoso Olha, eu sinceramente fiquei mesmo muito feliz Por saber que nós vamos jogar contra o Mohamed Salah E outros jogadores incríveis do Senegal Onde nós já sabemos claramente que no nosso grupo Quem vai passar é exatamente essas duas seleções E se fosse para ter alguma surpresa Quem passaria seria a Argélia A Angola nesse grupo é o time mais fraco Então só surra que Angola vai apanhar E eu estou mesmo expectante para assistir essa porrada Que Angola vai apanhar do Senegal E até do Egito Do Egito principalmente Vai ser mesmo uma chapada da banda Mas eu quero ver Angola perder nesses jogos Já contra a Argélia É bem provável que Angola perca Mas vamos lá tentar ver Que não façam nada de estranho Também que a macumba da Angola Não passa mesmo para nenhum país Mas a macumba da Angola está mal Vou dar a falar provavelmente da seleção ainda Mas nesse caso a seleção de básquet Que recentemente teve a representar Angola No Mundial da China No Mundial de Básquet Que está se vendo um tanto quanto É assim deixando as suas malayas Porque até acontecer cada coisa que deixa só Até o próprio Estados Unidos foi eliminado pela Itália E epá Bem pela Itália não Pela França Que engraçado Mas falaram bem que os juízes da NBA Só já o número um Que deviam estar um passo à frente Mas os juízes da NBA Que ficaram com a França Mas pronto Nunca sabe até se a França Acaba por ganhar o Mundial de Básquet Vai ser bem engraçado Depois de ter vencido o Mundial de Futebol Vencer de novo o Mundial de Básquet Seria bem fingido Eu ia gostar Mas provavelmente com os nossos bravos rapazes Eu ainda continuo a achar Que são os bravos rapazes Se bem que fizeram uma prestação Um pouco a desejar nesse Mundial Não sei se foram pelas condições Ou qualquer coisa assim Mas deixou a desejar Mas ainda assim Eu ainda tenho muito apreço pela seleção de Básquet E houve alguns dissabores Principalmente no final da sua estadia Lá na China Onde o extremo base É base Ou qualquer coisa assim Nem sei bem qual é a posição Mas o Yannick Moreira Estava a passar algumas informações Que eles estavam a sofrer Porque já não estavam a ter comida E foram maltratados Mas só que depois apareceu O vice-presidente da FAB Que é a federação Amorada do basquetbol Para dizer que era tudo mentira Que o Yannick estava a falar Era mentira E que Epá Ele só estava a querer aparecer A tentar causar Mas é claro que não foi bem assim Como o vice-presidente falou Tanto é que O capitão atual da seleção Carlos Moraes Também esteve do lado do Yannick E apoiou tudo aquilo que o Yannick havia dito Então significa que Epá Não estamos a querer falar Coisas de mentiras Ou de verdade Mas é uma situação que não foi boa Às vezes o próprio senhor que está a falar Que era mentira Não teve na pele Se calhar não sentiu O que os jogadores sentiram E por isso ele pode estar a querer Epá Tentar abafar o caso Da melhor forma Só que não está a usar As melhores palavras Tanto é que Muita gente Ou muitos famosos Estão ao lado de Yannick Com o Mansog O Silvio Nascimento Que estão a dar o seu apoio e suporte Estamos todos com ele Não foi uma boa prestação Não foi uma cena muito fecha Para que acontecesse com a seleção Mas epá São coisas que acontecem Então Epá Reparece muita força Muita guerra Muita gala É mesmo assim A vida que segue A vida que segue Continuando com a última notícia Que essa até nem estava para entrar Mas vai entrar mesmo assim Porque é uma notícia que tem a ver Comigo com a minha pessoa De todos os anos Ou de todos os vídeos Que eu já falei De giros de notícias Eu nunca vi falar Sobre mim Pessoalmente Pessoal Eu aqui Pessoalmente Falar sobre mim Nos giros de notícias Mas hoje eu vou falar Porque eu também Não vou me sentir Um bocado importante Bom Quais são as informações Sobre mim Que eu tenho para falar Agora nesse exato momento É que A minha vida de Kunanga Acabou Agora estou a trabalhar Num sítio Que sinceramente Eu estou a gostar Mesmo muito Desta lá Só estou lá Uma semana Mas mesmo assim Amei durante Toda essa uma semana Mas só que Não quer dizer Que eu aqui Não vou continuar Aparecer Vou continuar Aparecer Vou continuar A trazer os mesmos Vídeos Que eu trago Três vezes por semana Segunda Quarta E sexta Então Se você gosta Desses dias Gosta de ver esses vídeos Então não para Porque eu não vou parar De gravar Mas só que vai ter Algumas mudanças De leve Se algumas pessoas Já prestaram atenção Principalmente Aqueles que gostam muito De estar no YouTube Acompanhar Alguns youtubers Angolados Já deram conta Que muitos youtubers Estão a cair muito Naquilo que é As notícias Uns até estavam a fazer Fofocas Outros Mas muitos mesmo Estavam a fazer Notícias Então Como vocês já sabem Que o meu canal É bem versátil E nem é muito Ligado Com a coisa De notícias Então As cenas De notícias Vão começar A ficar muito escasas Mas Ai Deandro Epá Os giros De notícias É que te dá Mais visualizações É que te dá Mais inscritos É verdade Não posso ouvir Aqui mentir Dizer que não Meus inscritos Vêm por outra coisa Não A maior parte De meus inscritos Vêm mesmo Por causa Do giros De notícias E a maior parte Das visualizações Vêm mesmo Por causa Das notícias Mas Só que Eu também Tenho que Sentir-me bem Quando estou A fazer Os meus vídeos Eu gosto Vocês sabem Qual tipo de conteúdo Que eu gosto De trazer E é exatamente Esse tipo de conteúdo Que eu vou estar A postar mais Para trazer Coisas Do mundo nerd Trazer curiosidades Trazer Cenas assim E quando for necessário Quando eu ver Mesmo que Está a precisar Um ou outro Giro de notícias Vão voltar a aparecer Não quer dizer Que o giro de notícias Vai morrer no canal Não Não quer dizer Isso Mas Só que Não será mais frequente Como antes Até porque Já tem muita gente A fazer notícias Eu também gostaria Que essas pessoas Também Fossem assistidas Fossem acompanhadas Então Quando você quiser Procurar Notícias Aqui no YouTube Notícias da Bada Procura Tem muita gente Que está fazendo notícias É só procurar Bem aqui Na plataforma Que vai encontrar Da boa notícia Bem encontrada Tá ok? Ok Informação com atualidade É na nacional Tchau 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 Tchau, tchau.